Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Um homem foi pego pela brigada militar na madrugada dessa quinta-feira após populares verem o indivíduo forçando a porta de uma casa na Avenida Getúlio Vargas. Segundo informações, ele estava com uma barra de ferro quando populares que passavam na rua viram a ação e avisaram a vizinhança. A brigada militar e o proprietário da residência chegaram rapidamente ao local. Ele conseguiu escapar, mas foi pego momentos depois pelos policiais e a vítima. Ele acabou sendo liberado, pois a vítima não quis representar contra o indivíduo, uma vez que teria que se deslocar até o município de Camacuã, e isso levaria horas. A vítima relatou a nossa reportagem a indignação e a sensação de impotência mediante aos fatos. A polícia orienta que mesmo em casos como este, onde o meliante não é pego em flagrante, o registro da ocorrência ou a representação contra o suspeito é importante para uma investigação sobre o caso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.